Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal um hobby chamado Rosa do Deserto e o vídeo de hoje galera, eu vou bater um papo com vocês aí, vou explicar os prós e os contras da polinização e vou te ensinar a técnica para você ter semente de Rosa do Deserto, vamos lá! Bom galera, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você me dizer de onde você está me assistindo, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos ao conteúdo de hoje que eu aprendi bastante a respeito disso aí, vamos falar um pouquinho sobre Bom galera, primeiramente, a polinização a gente tem que ter cuidado e tem que ter a ciência de que quando você faz o processo da polinização, você vai basicamente concentrar toda a energia da sua planta na produção das sementes, por exemplo, eu tenho aqui a minha vermelha que só está com essa flor aqui minha rosa eu tenho três flores e a minha eternal summer eu estou com uma flor aberta o que isso quer dizer? A minha vermelha eu acabei de retirar uma vagem com sementes aqui legal? Legal! Porém eu atrasei o desenvolvimento dela todinha, era para ela estar um pouquinho maior com umas folhas, os galhos um pouquinho maior dei a preferência para ter semente, para mostrar para vocês aqui e foi isso que aconteceu é ruim? Não, não é ruim, mas você tem que avaliar o que você quer se você quer que a sua planta se desenvolva bem, bastante, bastante flor ou se você quer semente, se você quer semente, vamos fazer a polinização se você quer que ela se desenvolva um pouquinho mais, deixe aí uns seis meses, sete, oito o tempo que você achar necessário, sem fazer a polinização na sua planta para ela se desenvolver bem, até porque galera, essa minha rosa aqui, que tem três flores aparecendo para você, é a primeira floração dela Ah Tiago, você pode fazer a polinização nela? Posso, mas não devo porque essa aqui é jovem, ela tem um ano, pouco mais de um ano se eu polinizar e pegar, eu vou conseguir semente? Vou, com certeza porém, eu não vou ter a certeza de, por exemplo, a taxa de germinação das sementes se vai ser tão efetiva quanto essa daqui, que já está comigo há mais de dois anos e outros fatores, né? A taxa de germinação, se a planta vai demorar muito para se desenvolver ou não, então também você tem que levar isso em conta a idade da mãe, né? Da geradora das sementes ela influencia muito, tanto na quantidade de semente quanto na qualidade da semente para a germinação e quando a planta começar a se desenvolver como que ela vai se desenvolver se ela vai ter um crescimento bom, se não e o outro ponto é essa minha Eternal Summer aqui vou tentar de novo fazer a polinização nela de todas as vezes que eu rasguei a flor eu não consegui nenhum pólen não consegui nenhum pólen e todas as vezes que eu coloquei o pólen não vingou pode ser que ela seja estéreo não pode gerar pólen, não pode gerar semente mas a gente vai tentando, galera vamos então, agora vou mostrar para vocês uma flor aqui como é que a gente faz a polinização acredite, usando um palito de dente vamos à técnica? bom galera, antes mesmo de eu mostrar a técnica eu vou mostrar para vocês dois exemplares aqui de mudas que eu tenho com a idade diferente entre elas essa daqui ela é mais jovem vamos colocar assim com relação a outra você vê pelo tamanho essa daqui é essa vermelha aqui essa daqui está comigo há um ano e meio mas eu acredito que essa daqui já deve ter uns dois anos e meio para três já essa daqui, galera olha o tamanhão dessa vou girar aqui um pouquinho o vaso olha o tamanhão dessa essa daqui eu tenho três cores diferentes uma eu consegui fazer um enxerto pegou da Eternal Summer mas ela já veio enxertada com a Golden Faith eu vou colocar a foto para você ver da flor dessa daqui lindíssima, lindíssima multipétala, acredito eu e vou mostrar para vocês agora na prática a diferença de muda de acordo com o tempo tá essa Golden Faith aqui eu fiz a polinização nela e tenho essa muda aqui com seis meses de idade ela já está bem grande ainda está no vaso 12 aqui no vaso menor mas olha como é que está o desenvolvimento da muda com seis meses já esta daqui eu já tenho há oito meses já troquei o vaso para cá você vê que teve o substrato que saiu aqui agora olha a diferença essa daqui é da vermelha e essa daqui é da Golden Faith a diferença de idade vem para comprovar o que eu falei com relação a qualidade na brotação da semente vamos então a técnica da polinização bom galera um detalhe importantíssimo tá que não pode passar despercebido é que não adianta fazer no primeiro dia que a flor abrir eu tenho feito aí uma variação entre três a seis dias da flor aberta a gente pega rasga a flor é o jeito mais prático coloquei numa câmera numa câmera macro aí vai sair uma espécie de líquido aqui a gente utiliza para molhar o palito aproxima aqui a gente vai molhar o palito não sei se na câmera dá para ver que a ponta do palito molhado é para colar o pólen a gente vai tirar eu não me perdoe eu acho que é pestilho o nome não me perdoe não me recordo qual é o nome mas a gente vai tirar ela aqui ó que é para a gente ter acesso aonde fica o pólen deixa eu tirar de cima evita destacar a pétala de cima que é para depois você proteger do vento e da chuva aqui a gente abriu aqui na ponta bem aqui na pontinha a gente tem o pólen eu vou pegar ele daqui a pouco vou colher daqui a pouco é bom a gente colher e já colocar já na outra planta e aqui embaixo vou tentar mostrar para vocês tem uma partezinha verde aqui dentro embaixo dessa parte que eu estou mexendo aqui tem uma partezinha verde eu vou fazer isso numa outra flor vou mostrar para vocês numa outra flor as partes que a gente tem que fazer essas flores aqui elas já estão abertas há mais tempo você consegue ver pela flor que ela já começa a aparecer algumas manchas está vendo essa daqui é jovem eu vou utilizar ela apenas para ceder o pólen eu não vou fazer a polinização nela que eu quero que ela se desenvolva a gente rasga a flor essa daqui eu vou rasgar já direto porque eu não vou utilizar ela para receber o pólen está vendo um líquido tem uma gotinha aqui na ponta do palito está vendo é isso aqui que a gente utiliza para molhar a ponta do palito consigo pegar muito obrigado com bastante paciência e delicadeza essa daqui eu até poderia arrancar a flor mas eu não vou arrancar não vou rasgar ela mais um pouquinho vou tirar a parte aqui dela para eu ter acesso ao pólen vamos torcer para ter pólen parece que tem essa daqui a partezinha verde ela está aqui na ponta do palito deixa eu abrir aqui está aqui é nessa partezinha de dentro que a gente tem que esfregar o pólen só que antes mesmo de eu pegar o pólen daqui jogar na vermelha eu vou abrir a minha terceira que vai receber o pólen da vermelha o que eu vou fazer eu vou pegar o pólen da rosa vou jogar na vermelha e da vermelha vou jogar na minha eternal summer minha terceira flor normalmente a gente utiliza duas mas como uma delas eu vou apenas ceder o pólen eu vou usar minha terceira flor aqui para receber o pólen essa daqui eu já nem espero que tenha pólen porque normalmente essa daqui não tem não sei se por problema genético não sei por ela ser de duas pétalas não sei mas normalmente o pólen ele fica aqui está vendo essa daqui não tem nada mas a parte que recebe o pólen ela fica aqui dentro está vendo essa partezinha aqui na pontinha isso aqui é meio perigoso você tentar arrancar isso aqui você pode danificar a parte feminina da planta mas essa partezinha aqui embaixo eu vou revelar ela ali para você tem como se fosse um guarda-chuva um botãozinho é ali que a gente vai colocar o pólen então vamos na minha vermelha torcer para não ventar muito para não derrubar o pólen porque ele é bem levinho olha aqui está vendo essa sujeirinha na ponta do palito pessoal essa sujeirinha aqui é o pólen a gente carrega ele com todo cuidado e coloca na parte referida lá dentro e dá uma esfregadinha olá gente boa tarde olá ver se tem mais algum pouquinho de pólen aqui para tentar fazer a polinização está vendo tem mais um pouquinho ali na ponta do palito a gente pega e coloca lá dentro dá uma esfregadinha de leve tenta trazer o pólen para baixo da partezinha ali e fecha em menos de uma semana se a polinização acontecer a fecundação essa daqui cai daqui a pouco eu explico essa parte aí vamos para a outra parte da polinização bom galera a outra parte é o que normalmente a gente pega o pólen de uma e coloca em outra e de outra a gente coloca em uma aqui eu estou usando o 3 porque essa rosa aqui ela é muito jovem ainda eu vou deixá-la apenas como doadora de pólen eu pego o pólen aqui caiu aqui um pouquinho a gente pega consegue pegar aqui esse é o pólen está vendo algumas dão bastante outras dão menos e a gente deposita na parte verde de dentro e dá uma esfregadinha ali ó está conseguindo pegar legalzinho eu estou ver se tem mais alguma coisa de pólen aqui não não tem conseguiu uma sujeirinha mínima mas enfim a gente coloca ali cobre e agora eu vou terminar o vídeo galera eu espero que você tenha gostado deixa teu like aí compartilha com alguém que você acha que queira sementes e tal e agora vou a explicação final bom galera polinização feita normalmente a gente tira de uma e coloca na outra a outra a gente coloca em uma sempre tem que ser duas diferentes eu não posso pegar por exemplo uma rosa aqui e colocar numa outra rosa se eu tivesse enxertada tudo bem de mesma cor não pode ser que a gente tenha estéreo pode ser que a gente tenha uma que só doe pólen tem uma que só receba a gente vai ter aí uma semana mais ou menos para a flor cair caso tenha êxito a vagem vai crescer pode ser que cresça uma duas três enfim vagens cada vagem vai ter uma média de 30 a 50 a 60 sementes em cada vagem demora de 3 a 6 meses para se desenvolver e uma coisa importante galera eu demorei um bocado para conseguir fazer a polinização então assim não se sinta frustrado caso você não consiga de primeira é normal vai aí na prática não é certeza de que essas duas polinizações que eu fiz que eu tenha sucesso às vezes eu fico triste aqui mas faz parte a gente faz a nossa parte aqui no Brasil são poucos lugares que a gente tem abelhinha que faz esse papel da polinização eu espero que você tenha sucesso posta aí deixa nos comentários se você já fez essa técnica alguma vez e um forte abraço galera até a próxima vez aí